Música 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 O dia 26 de janeiro de 1913 foi de muita festa para os evangélicos luteranos da comunidade de Cristo que vivem em Curitiba. Naquela data foi inaugurada essa igreja no bairro São Francisco, um templo pequeno no tamanho, mas grande na história. Música Desde fevereiro de 2008 o pastor Edgar Leschewitz está à frente aqui da comunidade e vai nos contar um pouco da história da igreja. Pastor, é um templo bastante antigo, né? Bastante antigo, a pedra fundamental da igreja foi lançada no dia 11 de agosto de 1912 e em 1913 foi devidamente inaugurada esse templo. Em 1913 ela tinha essa mesma cara, essa porta, esse mesmo visual? Sim, o mesmo visual, assim como ela foi devidamente restaurada no decorrer do templo, né? Mas ela preservou e inclusive o templo, a igreja, ela foi tombada e com isso assumiu-se a condição de em nada mexer. Vamos dar uma olhada lá dentro? Vamos lá. Pastor, as pinturas aqui dentro chamam a atenção, né? Elas são parte da história da própria comunidade, a história inclusive de como o próprio pastor refletia o evangelho, refletia a história bíblica. Então nós vamos ter, por exemplo, as colunas, elas são inspiradas no Antigo Testamento, no formato em que o templo é descrito no Antigo Testamento. São pequenos detalhes, assim, que ajudaram a comunidade a refletir a palavra. Toda vez que entram aqui, refletem não somente a história, mas também refletem a parte da história bíblica. As pinturas foram todas feitas pelo pastor Frank? Sim, pela informação que eu tenho, sim. Todas feitas por ele, no decorrer da história, pensadas e refletidas. Eu notei, nos bancos tem alguns furos aqui, o que são esses furos nos bancos? Pelo que me passaram a informação, eles serviam de, para depositar o tinteiro. O tinteiro, ele era colocado ali e as crianças que aqui passavam, então tinha um lugar seguro para pôr esse tinteiro. Elas funcionavam como carteiras também? Como carteiras também. Um tempo a pena? Um tempo a pena. Um tempo a pena. Durante o papo, uma bela canção invade a igreja. São os acordes do órgão, comandado pela dona Ingrid Serafim, recuando pelo tempo luterano. Amém. 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 Que beleza, dona Ingrid. Tudo bem com a senhora? Sim, tudo bem. Há quanto tempo a senhora já toca? Eu toco piano desde os meus 5 anos. E aprendeu aqui? Aprendeu aqui na igreja? Aprendi como pastor naquela época, pastor Frank. Foi o meu primeiro professor de piano. Ele tocava tudo, então me entusiasmava demais. Ele além de professor de piano, era também regente de coral, onde cantávamos, eu com minha mãe, minhas irmãs, usávamos belas músicas de Bach, de Haydn, de Brahms. E isso ficou muito presente na minha vida. Eu acompanhava muitas vezes, porque eu era aluna dele, então acompanhava também no piano. Dávamos muitos concertos, tanto aqui quanto na outra igreja evangélica. Então, isso ocasionou também, mais tarde, quando eu ganhei no Cravo, eu pude refazer aquelas músicas que ficaram, assim, presentes na minha vida. E com isso eu comecei a... eu chamei uma questão de músicos de Curitiba e formamos, então, a Camerata Antiga de Curitiba, de Cor e Orquestra, que está até hoje, agora já com 34 anos. Que bacana, uma história que para a senhora começou aqui dentro dessa igreja. Ficou praticamente aqui mesmo. Continuei o estudo de piano, o estudo de Cravo, e agora estou, assim, me interessando muito pelo órgão, porque estou gostando demais, estou com a ordem. E a senhora acompanhou o crescimento dessa igreja também? Qual que é a relação da senhora com essa igreja? Pois, aqui eu fui batizada, aliás, meus pais casaram aqui, se conheceram aqui na igreja. E confirmação de fé, escola dominical, e antes também, jardim de infância, minhas irmãs também, porque não estavam aqui, de maneira que a gente tinha uma história, né, que se passou aqui, minha casa também era aqui na Matheus Leme, pertinho aqui também. Então, a gente, isso era uma continuidade da nossa casa. Muito da vida da senhora se passou aqui dentro, então. Sim, foi verdade. Isso me traz muitas, assim, recordações gostosas da minha juventude, da minha família, né. Essa igreja é bastante especial para a senhora. É verdade. Sempre a gente gosta de voltar às origens, e isto é uma coisa que me prende muito aqui. Então, quem vem a um culto hoje encontra a mesma celebração e a mesma igreja que encontrava naquele tempo? Sim. Inclusive, uma das condições para nós preservarmos é tentar entender essa parte litúrgica, essa parte da leitura da Bíblia, a própria história. A história, ela é no decorrer de cada geração reafirmada na forma dos cânticos, na forma de cada hino, na forma litúrgica de cada culto. A história, ela é natural. Amém. Amém.